Cara, eu definitivamente não sei mais como grava, vídeo, vlog Basicamente, o vídeo de hoje a gente tem um propósito Eu já queria fazer um vídeo desse aqui já há muito tempo Que é gravar alguma coisa aqui Eu já queria fazer um vídeo aqui mostrando o meu quarto E mostrando também o quarto do meu irmão Que tem a ver com o canal, que assim, não é de jogo, mas tem a ver com o anime Então eu queria trazer aqui, tá ligado? Porém, rolava, rolava, rolava E não dava, até porque Eu queria gravar, mas o meu irmão não arrumava o quarto Porque o quarto do meu irmão é uma zona, tá ligado? Porém, eu comprei uma coisa, velho Que eu acho que quem curte a anime vai gostar E eu mesmo que eu comprei, assim, eu achei muito foda Eu curti bastante E também já vamos aproveitar a deixa Já para, no caso, mostrar um pouco no meu quarto Caso você tenha curiosidade Se não tiver, o problema é se eu vai embora Tô brincando, fica aqui, não me abandona As espinhas continuam aqui na minha cara Elas nunca me abandonam Mas vamos lá, normalmente vocês estão acostumados Com mais ou menos esse cenário aqui Quando eu vou gravar meus vídeos, né? Pá, aqui assim, não, mais ou menos Nem sei o que me gravar É que tá meio torto isso aqui, né, mano? Mas, basicamente, isso aqui é o ângulo De frente aqui pro meu quarto, ok? Então vamos tomar agora uma proporção aqui Da minha frente, como é que funciona Seguinte Basicamente, quando eu vou gravar os vídeos Essa aqui é a minha visão, certo? A câmera, literalmente, fica naquele cantinho ali É meio perigoso? É, é, porque eu não tenho um tripé pra segurar Mas é tenso, mano Basicamente, o microfone aqui E aqui é a minha visão Eu tinha dois monitor, porém eu tô usando ele pra outra coisa Então eu tô trabalhando agora com um Apenas um monitorzinho aqui, tá ligado? A minha mesa, ela tá um pouquinho bagunçada E a minha mesa é basicamente isso E sim, eu uso, literalmente, duas caixas de sapato Pra apoiar a câmera Porque como eu já disse Eu não tenho vídeos de um tripé A caixa de som ali tá caída no chão A bolsa da câmera e tal E basicamente essa aqui é a mesa Onde eu gravo os meus videozinhos, tá ligado? E bom Aqui está os quadros Que é a coisa mais bonita que eu acho aqui I love you quadro Eu também já teve algumas pessoas perguntando De onde eu comprei esses quadros aqui E eu comprei eles na AliExpress Que é uma plataforma onde você compra meio que É produtos da China, tá ligado? Então eu comprei E quando veio, veio tipo só o pôster Só esse papel aqui, tá ligado? Aqui tem meio que um esquema de madeira Prende Aqui ó, então é uma madeirinha Nessa dobrinha aqui Aqui ó É uma madeira Não veio com isso aqui Eu tive que pedir pra alguém fazer E acabou que ficou assim E eu achei muito bonito, cara Só que tá meio torto Se você for um cara que repara bem Você vê como é que foi bem angulado Esse quadro aqui, tá? Não fui eu Se tivesse doido Com certeza ficaria pior Bom, aqui eu tô querendo colocar alguma coisa Mas até agora não pensei em nada E aqui essa famosa Quem conhece Quem sabe, sabe Quem não sabe Não vai ficar sabendo Na real Essa é a nossa famosa espada Do Sasuke Ochiha Tá, o salário Pra ficar mal preto Não dá nem pra enxergar nada É, é preto Pra ficar branca é meio difícil Colocou aqui É uma peixinha dura Sai, caramba Aqui ó Ó Ó Ó esse brilho, moleque Olha isso Tapei Ó, ó Ó como vai Ó como vai, ó Ó como vai, ó Caramba Mas aí o bagulho encaixou de novo Meu Ó Foi feito na hora Caramba Olha A criança, moleque Sim Essa aqui É a Katana do Sasuke Que eu comprei Quando achei pra ter 50 mil inscritos, mano Essa é a Kataninha Aliás, eu tô querendo até comprar Uma outra coisa Que eu acho Que vai ficar tipo Caraca, meu Cherocuchu Só que é meio caro, né Então tem que Tem que trabalhar bastante E eu tava pensando aqui Se você der a dica Vocês com certeza vão acertar Qual que eu tô falando, tá ligado? Mas enfim Próxima parte Deixa eu acender a luz aqui, mano Ai, fica melhor Nossa, fica bem melhor agora Agora sejam bem-vindos aqui A estante, mano Sim, a estante aqui, cara Ela deu uma boa evoluída, mano Eu acho que no começo Já mostrei como é que ela tava Ela mudou bastante Vamos começar aqui Pelo menos com os bonecos Temos aqui os mini-tachi Que eu tenho Eu tinha Eu tenho, deixa eu ver Um, dois, três Ah, tem mais outro aqui Não Eu tinha acho que cinco Mini-tachi desse Aqui eu tenho alguns livros Que eu nunca li É só pra fazer de enfeite mesmo Mas um que eu li Foi esse aqui mesmo Ai, caiu Em que eu li Foi esse aqui, moleque Eu comprei um mangá Do Demon Slayer E, mano O bagulho tá da hora Aliás, mano Acho que falta 30 dias Pra lançar, né O anime Eu quero muito assistir, velho Enfim Temos aqui um Gengar Que é de Pokémon Que eu curto muito, mano Então temos aqui um Gengar Um Pikachu Outro Pikachu Que na verdade é o Mimikill E também temos aqui um Pop Que é um dos meus Pokémons Que eu peguei com muito carinho Quando eu fazia a série de Pokémon Tá ligado? Quando era aí os moleque lá E tal Eu peguei muito carinho Pelo Pop Isso é gostoso Aí temos aqui meio que Umas figurinhas, né Umas figuras Meio Paraguations De Naruto Esse aqui é o Sasuke O Emo Depressivo Tem a espadinha ali, ó Ó, a gente também tem aqui O Shikamaru O Shikamaru nem é tão zoado Ele é até que é bacaninha Tá ligado? Tá aqui, ó Na pose de quebrada Que o maluco é brabo E também tem aqui a Sakura Mas eu tenho bastante personagem A Sakurazinha, ó Braba Aqui também tem o Gaara Tem o Naruto E tem outro Pokémonzinho aqui Quando eu comprei Eu comprei meio que Vem um kitzão, tá ligado? Então veio bastante personagem Ou seja, por isso que eu tenho Dois Gaara Tenho dois Naruto Dois Tantos Dois Aquilo, tá ligado? Tem esses chaveirinhos aqui De Naruto Aí tem esse Pino Game Tem um Charmander Outro personagem de Naruto E olha a cara Desse Goku O Rosé, maluco Esse aqui, assim O corpo tá muito foda O corpo tá da hora Aí tu olha pra cara Desse bicho e fala Maluco Vou dar pra iner Ele vai gostar Ah, tem um Kakashi aqui, ó Kakashizinho Hataki Poká Kakashataki Aí aqui tem um Os bagulhos do Lolo e Túneis, né Que é do que o meu irmão Comprou no Mac Tem ali o Akashi de Yu-Gi-Oh Aliás, é verdade, ó Aqui os Minitachi Estão em cima das paradinhas De cartas de Yu-Gi-Oh Isso aqui são dois deck Que eu tenho Meu irmão também tem uns deck dele Tem um criperzinho de papel aqui Que minha amiga fez pra mim Que eu pedi pra ela fazer pra mim E ela fez Temos ali o Penongain Ali é meio que uma luminária, tá ligado? Você aperta o botão aqui e liga Mas não ligou pra eu estar sem bateria E também tem o poderoso Death Note Quase com ele eu matei o Bolsonaro Então basicamente Isso aqui é o meu quartinho, tá ligado? Bem pequenininho Bem... Tem que ficar com fio Fio de fio de fio Mas aí tu me pergunta Nossa, Desse Era isso que você queria mostrar pra gente? Sim! Mas outra coisa também Basicamente eu comprei Um moletom deitador Sim! Exatamente, mano Pra quem me segue no meu Instagram Com certeza viu Que eu comprei Esta criança aqui, mano E quando eu vim ensinar Express eu falei Caraca, que o moletom Da hora, tá ligado? Então eu decidi comprar Pra testar Pra ver se ficaria legal em mim Maluco Eu fiquei muito feio Mas eu gostei E a parada que eu mais curti Esse moletom Foi até por esse fato aqui, ó Tá ligado? Porque ele é como se fosse Uma gola alta Nessa parte E eu achei muito da hora Até porque é muito bonito aqui E cara É até engraçado Quando eu fui pegar O moletom Na casa da minha tia Porque os produtos Quando chegam Não chegam aqui na minha casa Na casa da minha tia Porque aqui na minha rua Não tem CEP Eu ia falar CPF Uma lata a ver Então sempre os produtos Eu coloco lá na casa da minha tia Pra você pegar lá Porque se vir aqui Os correus não entram Tá ligado? Fala que tentou Mas não tentam, né? Não tentam Então eu fui lá buscar E por coincidência Por incrível que pareça Eu tava com uma calça cargo preta E também um tênis vermelho Que basicamente É a cor que a toca Tá ligado? E mano Quando eu vesti Literalmente combinou Porque ficou Com o boné preto Aqui na parte vermelho Essa parte aqui vermelha Com o resto tudo preto E o tênis vermelho E ficou tipo Caralho Ficou até que da hora, mano Essa aqui Pelo menos é a foto Que eu tenho aqui, ó Tá ligado? Então eu tava com Meio com Ai que não tá focando Muito bem, né mano Mas ó Tava aqui preto Né? Olha ele preto Pá vermelho Pá papai Vermelho, tá ligado? E aliás Eu não comprei só isso Eu comprei também O moletom de outros animes Assim, que tem alguns moletons Que são realmente De outros animes Que são muito da hora Por exemplo Tem alguns que são realmente Bem zoadinhos, né A gente fala Pô, isso é tão legal Por exemplo Naruto Naruto Você usar no dia a dia Não fica tão legal Depende muito Do outfit que você tiver Como tiver vestido Mas como aquela ali É vermelho com preto É perfeito Ainda mais eu Que grande parte Eu só uso preto Porque eu me sinto melhor Com preto Me sinto bem mais com preto E tem um detalhe vermelho Que ficou bem legal Agora que eu tenho Que tem um tênis vermelho Então tem pra fazer Uma boa combinação de roupa Tá ligado? É diferente Mas antigamente Eu me vesti Que nem criança Agora eu sei Agora eu entendo Que vocês falavam Que eu parecia uma criança Eu entendo Então basicamente era isso Eu queria mostrar Aqui no meu quarto Pra vocês Também esse moletom lindo De bonito Aqui de Jujutsu Kaisen Que é do Itadori Vou até vestir Ah, eu sou uma jamanta Véi Eu acabei Excluindo o vídeo Pessoal Vou tentar mostrar aqui Rapidão Porque já tá descarregando A bateria da câmera Mas basicamente Esse aqui é um moletom Do Yudi Tadori Cara Eu curti muito Eu me senti muito bem Usando isso aqui Cara Vou até que paguei um pouco Cara Eu já queria muito tempo Esse moletom aqui Porém Como tava muito caro Não tava muito assim Acessível Eu esperei um pouco Ver se ficava um pouco Mais barato Tá ligado E eu consegui Ter a condição de comprar E eu tô muito feliz Cara Você sabe quando você tem Uma coisa Que eu tô muito feliz É eu quando tô com um moletom Tá ligado Então basicamente é isso Aí uma outra coisa Que eu esqueci de mostrar Mas ó Não Calma Pera Eu confundi agora Enfim Tem aqui esse detalhe Que tem um símbolo Que tem escrito Yudi Tadori Também aqui Nas costas Que tá aparecendo Tem um símbolo aqui também É que eu acho Que é a mesma coisa Que tá aqui Tá ligado Mas enfim O que eu esqueci de mostrar Eu esqueci de mostrar O mano Tanjiro Cara Assim ó Tem um Tanjirozinho Aqui ó Isso aqui é top Ai caiu Enfim Deixa aqui Mas ó Pá Bom Acho que vocês sabem Muito bem Que eu sou muito fã De Demon Slayer Tá ligado E aliás Vai sair a próxima temporada Que vem também o jogo Eu quero gravar o jogo É isso Seguinte Bateria da minha câmera Descarregou mano Mas esse aqui foi o vídeo Ok Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Não esquece de deixar o like É muito importante Lembrando que se você não for No canal Se inscreva Muito importante Se inscreva no meu Instagram Eu posto vídeo aqui Alguns vídeos Às vezes desse tipo Aleatório Tá ligado Mas eu posto bastante Vídeo de Roblox É mais pra galera Que a nova Tá ligado Pra gerar o interesse Tô querendo muito Bater 100 mil inscritos Vai demorar um pouquinho Mas enfim Se quiser se inscrever É vontade No Instagram Aliás eu postei uma fotinha Vai lá Vai lá Isso aqui ó Vai lá Bom Muito obrigado Por você que assistiu aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo